As aulas da rede municipal já começaram, e ó, com o ensino à distância. E a gente precisa da ajuda de todos. Os professores no acompanhamento das tarefas, os alunos ligados no conteúdo da TV e da internet, e os pais ficam responsáveis por pegar e levar os cadernos de atividades na escola. O desafio é grande. A gente está distante, mas estamos juntos pela educação. Prefeitura de Salvador. Música